Ela quer minha soul, quer mais sal, quer meu flow, quer meu pau, yeah, yeah Tudo isso é só falta que ela pede de novo Ela quer minha soul, quer mais sal, quer meu flow, quer meu pau, yeah, yeah Eu tava em casa, tretei cada coroela, manda sair de lá e fazer algo que testei Eu falei pra ela, que eu vou pra Itacoara, foi pra assistir o quê? E a primeira vez é que to com certeza e não vou colocar hoje as cartas sobre a mesa Por isso meu parceira, rima é imbeleza, não sei se é sua primeira, mas que a última eu tenho certeza Em cima da base eu te batomar, sacrifaz, sufrir na base Sabe que você é fraco, tá embaixo do meu pé Ou na sola do sapato, cê não vai sair café Porque minha fé é muito alto Muito alto, sem maldade tá no pé, pé, pé Acho melhor você voltar de ré, ré Falou que eu tô no seu pé, deixa eu te explicar Só pedra no seu sapato que te vai triplicar O beat volta, menos já tá revolta Então vem mais a solta Porque você tá necessitando eu perdi uma escolta Mas outra coisa que tem no caso Passa a feita 10, Rodrigo que vai dominar o Brasil Ou você não domina o Brasil, foi só é mágoa Esse cara tá achando tempestade em corpo d'água Não deu pra entender que o fritar é o arfiz Melhor uma pedra no sapato do que te ou anuzir Não, 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 não Mas é sem mágoa, hoje você vai chorar Então cê vai beber sua água Então fica suave, arranque suas páginas Sem lástimas, quer pedra no rim, pegue suas lágrimas Vou beber minhas lágrimas na improvisada Porque cê sabe que ela é clara e também vai ser salgada Porque cê tá ligado, eu te esforce, a lágrima é salgada Mas a vitória é tão gostinho doce Quem gostou desse é trago de disciplina A lágrima pesa uma tonelada e vós em minhas rimas Isso é irracional, minha ideia é completa Lágrima vai cair, então o verme sai da reta Você é o verme que sai da reta Porque você pra mim é má que mete vacilo A minha rima, ela sempre é improvisada Achou que é uma tonelada, esse MC de um quilo MC de um quilo eu faço meu free Eu vou pra leste ganhar essa porra Então deixe me rir Mas se você falou isso, sem maldade ser é um babaca Durante um segundo que eu vou matar esse gênio cifrado Posso puxar um? Vem, 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 vem Ó, e o seu pai fuma vó, derbi, mas você só fuma pode Mata esse cara, delante Certo, seu pai fuma vó, derbi, mas você só fuma pode radio Mata esse cara, delante Mata acorses, sim É aquele caralho, esse cara Mata esse cara, derbi, caralho Mãe Fum, 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 fum Só pode, cê toma só a code, já tá vai te matar Então calma, tá que isso não é pode-par Mas é uma entrevista, faço rima nessa levada De inteligência pra mim ela é limitada Como se fosse até o podcast pra enfriar um pivete Faço meu pistal e nessa não investe Mas é diferente, por isso pra mim cê é moleque Só se você é time, a peita do meu time cê não veste Eu não visto a peita do seu time Só que quem é o creme nunca fala que é o crime Pode passar, tô falando na levada Não visto a peita do time real, a peita da minha quebrada Então deu pra entender que é sem caô Esse é o time, é o hip hop, sou sublime, mas eu sou um professor Então deu pra entender que eu tô na fé Capeta da quebrada, professor, chamo Jack de Xavier De Xavier, mas sempre incomoda Você é o Xavier, quase saiu de cadeiras de rodas Falou que é o real, faço o verso, você é o voo Bota o pitch de truque, mostra que é real, madrinho Não, não, você não é real, eu tô consciente Porque eu tô te mandando bem aqui na minha frente Professor Xavier, isso é cadeira de rodas Porque o peso da minha serna não sustento da minha mente Dá a sua mente, mas pra mim você chacota É fato, que eu mato e você para na bota JL, hoje cê vai perder para o J É porque eu sou pelas pessoas, eu chave F Seu cara que tá derrotão Você errou, tá ligado, que esse clone Você tem o J, eu sou Jesse, tem o J no nome Então deu pra entender que eu tô insano Você tem J, mas você na bota O J que eu tô errando Tá errando, mas cê tá pisando É no cabuna, no oponente, que cê tá rimando Tem o J no nome, então cê problema DJ, eu sou o Joe, carrega ele na cena Ô, você não é o Joe Senna Pode crer, porque a batalha é veste Ela não é WWO Porque deu pra entender nessa sessão Você é Joe Senna Porque é só de cena É MC de atuação Palminha, sem manifestações coletivas Aí MC, o celular aí Vamos aí então Vou pedir barulho para as três opções Vamos lá, barulho Quem gostou das imagens Jeff Barulho para JL Barulho para terceiro Jeff para a próxima fase seta Mano, mas é o barulho para o JL Moleque, um aplauso Demorou É o barulho para o JL